Ei gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. No programa de hoje nós vamos falar sobre anjos. Vocês têm dúvidas se eles existem? Cada cultura tem uma visão diferente deles. Já ouviram falar sobre angelologia? Aqui no Brasil existe uma universidade reconhecida pela Unesco que estuda sobre os anjos. Então deixem os mitos de lado, chamem o anjo da guarda e venham conhecer mais sobre a história deles no programa que começa agora. Será que os anjos têm asas? Nomes? Existem os bons e os maus anjos? Qual o papel deles em nossa vida? Proteger? Interceder? Salvar? Desde a antiguidade eles ilustram religiões, crenças e o imaginário popular. A arte os reproduz das mais belas e diferentes formas ao longo da história. E que são os anjos contemporâneos? Esses do nosso dia a dia. O programa de hoje está iluminado. Vamos trazer pesquisadores, anjos de verdade. E vamos começar pelos estudiosos no assunto. Eu converso agora com o Bruno Viveiros, que é doutor em História e professor da UFMG. E também com a Rosi Ramos, que é terapeuta e coordenadora da Unipaz-MG, a Universidade Internacional da Paz. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela presença. Obrigada. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ô Bruno, prazer é todo nosso. Muito prazer também, Rosi. E eu já queria começar com você, Bruno. Explica pra gente, historicamente, qual que é a origem dos anjos e o que que te fez pesquisar sobre esse tema. Bem, os anjos, eles estão aí em nossa companhia há bastante tempo, né? E não apenas em relação ao texto bíblico, que orienta o cristianismo, mas eles estão presentes em várias religiões, né? No judaísmo, no islamismo, na Umbanda. O kardecismo tem uma visão sobre os anjos da guarda, que seriam espíritos ancestrais que nos acompanham. Mas é uma história muito longa. Então, desde a antiguidade, a humanidade vem tentando explicar essa presença. Então, para os primeiros astrólogos, os anjos seriam aqueles que seriam responsáveis pelos movimentos dos astros, né? Já na Idade Média, você tem uma questão importante, e vários estudos, o principal deles é o São Tomás de Arquino. E, no caso, por exemplo, eles nos servem como uma espécie de intercâmbio. Eles são mensageiros desse plano superior, do plano divino, de Deus. Da maneira como a gente tenta conversar e entrar em contato com esse astral superior, né? No caso do mundo medieval, quando a gente lembra das catedrais góticas, aquela arquitetura grandiosa e o canto gregoriano, seriam manifestações e ambientes propícios para que esses anjos entrassem em ação com a humanidade para poder aproximar o plano TRS do plano superior. Eles nos servem como... Eles nos advertem, eles nos protegem, eles nos anunciam, nos formam essa impressagem, os conselhos. Ô, Rose, além de estudiosa, você também é professora no assunto anjos. E, inclusive, de uma universidade que estuda sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco que curso é esse que você dá sobre os anjos. Olha, na verdade, não é um curso. São encontros mensais, né? Pela Unipaz, que é a Universidade Internacional da Paz. É uma instituição sem fins econômicos que foi fundada em 1987, em Brasília, pelo Pierre Vaio, psicólogo, né? E, atualmente, o reitor é o Roberto Crema. Aqui, em BH, nós temos a Unipaz MG e nós começamos esses encontros em setembro do ano passado, no dia 28, véspera do dia dos arcanjos, que é no dia 29 de setembro, né? Então, na verdade, nós compartilhamos as nossas experiências e estudamos sobre os anjos. E quem são os anjos, Rose, na visão espiritual? Isso. Então, os anjos são seres de luz, são mensageiros do divino. Eles sempre estão aqui para nos ajudar. Mas tem uma questão. Se a gente não pedir a ajuda deles, eles não podem fazer nada, porque eles não interferem na nossa vida sem o nosso consentimento. Então, foi muito bacana você começar o programa pedindo, né? Chamando os anjos, né? Eles estão aqui com a gente, né? Inclusive, no programa, nesse momento. Aqui, ó. Bem pertinho de mim. Um deles, né? Porque tem vários que podem estar por aqui e a gente nem percebe, né? Ô, Bruno, conta pra gente também a visão dos anjos na arte. Você começou falando, mas aqui em Minas mesmo é muito fácil perceber isso, né? Exatamente. A gente pensa no caso, desde a Minas, do século XVIII, a gente tem uma questão importante, que era o seguinte, a grande maioria da população não tinha acesso à instrução, à educação. Então, a maneira como os teólogos, os padres, a igreja e os artistas tinham para comunicar e divulgar essa questão da fé é justamente através das imagens, né? E aí a gente tem grandes artistas como o Aleijadinho e o Mestre Atraíde. E ele, principalmente o Atraíde, ele vai pintar no teto da igreja em Ouro Preto, da igreja de São Francisco, uma orquestra de anjos que cercam Nossa Senhora. E, para aproximar os anjos desse cotidiano da cidade, ele vai criar algo novo. Porque, até então, os anjos, os santos, eram todos criados com feições europeias, né? brancos, de olhos claros, cabelos loiros. E o Mestre Atraíde vai criar uma Nossa Senhora morena, são anjos todos miscigenados, pardos, da cor dos próprios mineiros, né? E isso faz com que ele aproxime esses mensageiros e crie uma identidade em relação àquela comunidade de fé. No caso da poesia, a gente tem o primeiro poema do primeiro livro publicado pelo Carlos do Monte Andrade, é justamente o poema das sete faces, que ele começa com o verso. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai, Carlos, ser ghost na vida. Então, ele está chamando aí a presença do anjo, ele recebe uma missão, os anjos são mensageiros, como a Rose coloca, e aí ele vai seguir a sua vida de poeta, um poeta que tem acesso a um anjo torto, brincalhão, mais para lá do que para cá. Na música, a gente tem o próprio Chico Buarque, retomando esse tema do Drummond, quando ele vai falar de uma música que se chama Até o Fim, recuperando essa ideia, quando ele diz, quando nasci, vem um anjo safado, chato de um querubim, decretou que eu estava predestinado a ser merrado assim. De novo aí, o anjo profetizando a carreira dos nossos grandes artistas. Se a gente for pensar no caso do futebol, o Garrincha era o anjo das pernas tortas, aquele quase um bailarino que fazia dos dribles ali na ponta direita um pedacinho do céu. Que coisa linda! Rose, e existe uma hierarquia dos anjos? Qual é essa hierarquia? Existe e existem definições diferentes, mas como o Bruno já tinha falado um pouquinho também, porque tem São Tomás de Aquino, fala sobre os anjos, e Dionísio também, a Heropagita, ele descreve essa hierarquia, começando lá dos serafins, querubins, tem depois os tronos, virtudes, dominações, potestades, aí vem os... Parece que está faltando um antes dos arcanjos e anjos, são nove, na verdade. E a gente tem mais contato com os arcanjos, a gente fala mais dos arcanjos e anjos, por exemplo, o arcanjo Miguel, que é proteção, gente, ele tem uma força, quando a gente sai, por exemplo, você vai sair de casa, pede a proteção, ele está sempre nos protegendo, está disposto a nos proteger, o arcanjo Rafael, por exemplo, que a gente pede pela cura, pela saúde, para ele nos abençoar com a saúde, o arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da comunicação, inclusive, a gente pede, inclusive, para abençoar a tecnologia, a internet, as nossas formas de comunicar. E o anjo da guarda, não é bacana? É. E o anjo da guarda, porque aí tem os anjos, vários anjos, mas cada ser humano tem um anjo da guarda, que é o nosso companheiro de jornada, está sempre com a gente, disposto a nos ajudar, desde que a gente peça ajuda, né? É verdade. Gente, o Bruno já falou sobre os anjos na literatura, e tem muitos livros, né? E a gente vai mostrar a autora de um deles agora. O livro, eu falo um pouco da minha experiência, de como que tudo aconteceu, e fiz 31 cartas, para que as pessoas pudessem tirar uma a cada dia, ou na medida em que ela sentisse que aquele aspecto, aquela característica, ou aquele dom, um talento, já tivesse sido trabalhado internamente por ela, né? Então, a carta, ela vem trazendo algumas informações sobre cada anjo, e faço algumas perguntas e uma afirmativa. Se eu tiro o anjo da alegria, me faz pensar por quê, né? Realmente, na minha vida, nesse momento, eu estou precisando alimentar a minha alma com mais alegria? Por que eu tirei essa carta? Então, eu fico com essa carta, até que as respostas venham para mim. Esse foi o objetivo do meu trabalho. E, desde o ano passado, a Ana, da Unipaz, convidou a mim e a Rose para fazermos lives sobre os anjos. Eu sempre, quando eu fico um pouco mais afastada, sem divulgar essa fé, sempre vem para mim, de novo, um chamado para que eu retome esse trabalho. Gente, como que é possível a gente se conectar com os anjos? Qual o caminho? Eu penso o seguinte, os anjos se comunicam com a gente no agora, e é necessário que a gente esteja em um estado mais calmo. Porque, na correria do dia a dia, muitas vezes eles podem tentar nos dar algum toque, nos ajudar de alguma maneira, mas nós não percebemos. Então, através da oração, da meditação, um estado mais relaxado, mais tranquilo, aí sim a gente pode ouvir o que eles têm a nos dizer. E acredito que eles nos falam de diversas formas. Eles nos falam através de intuições, sonhos, as sincronicidades. Então, por exemplo, eu tenho uma questão, eu peço ao meu anjo ajuda, então eu vou lavar uma louça, estou distraída ali, não estou pensando em nada, e de repente a resposta para algum problema surge. Tem uma tradição em Minas Gerais, desde o século XVIII, que é a linguagem dos sinos. Então, ela está presente em São João del Rey, em Ouro Preto, em Diamantina, e, nesse caso, os sinos fariam essa ligação entre os homens, os anjos e esses seres divinos. Para a missa de sétimo dia, é um toque, para a missa de batismo, é um outro toque, e é uma espécie, e é um chamado, uma forma de religar esses planos, o terreno e o sagrado. E uma outra forma é a vela branca, de preferência com um copo de água ao lado, e pedindo a presença do anjo da guarda, que ele nunca falha. Que ótimo! E no próximo bloco, a gente vai conhecer os anjos contemporâneos, que são de carne e osso, e salão de vidas. Até já! O programa de hoje é para deixar todo mundo nas músicas. Nós estamos falando de anjos. E eu tenho aqui a companhia da Rosi Ramos e do Bruno Viveiros. Ela é terapeuta, ele é professor, os dois são estudiosos no assunto. E eu gostaria que vocês explicassem para a gente o que é angelologia. Angelologia é a ciência que estuda os anjos. Eu não me considero uma angelóloga porque eu não fiz um curso para isso. O que eu falo dos anjos, a gente estuda, nossos grupos de estudo, nós estudamos e falamos da nossa experiência com os anjos. No meu caso, eu sou um historiador, sou professor de história, e eu tento estudar as manifestações artísticas que levam em consideração essa presença divina entre nós. e, no caso, eu vou percorrendo a pintura, a arquitetura, a música, a poesia, e tento também dialogar com essa questão toda da teologia, autores ligados à questão como São Tomás de Aquino, estudiosos dos textos bíblicos e também das religiões. Nesse caso, eu atuo como um historiador mesmo. E agora a gente vai conhecer os anjos contemporâneos, os anjos do nosso dia a dia, como, por exemplo, o empresário Marcos, que sai à noite visitando moradores de rua. Pessoal, estamos aqui saindo para a rua com os kits de higiene dos moradores de rua. A ordem para ficar em casa, mas como é que os moradores de rua vão fazer? Então, não estou saindo em grupo, não, estou obedecendo as recomendações, mas está aqui muitas doações, pães e os kits de higiene. Nós temos aqui o sabonete, né, que é o básico, nós vamos estar entregando para os moradores de rua água para estar higienizando e alguns produtos de higiene para os nossos moradores de rua. Amigos, que Deus abençoe vocês, é o projeto Portas Abertas, realizando mais essa ação de amor. Deus abençoe a todos. Pessoas como Marcos são anjos do nosso dia a dia? Com certeza, né? Os anjos são os mensageiros do divino, então ele está levando a mensagem do divino para as pessoas, ele está atuando. Muito bacana o trabalho dele. A gente, como a Rose tinha falado, existem vários anjos com funções e missões determinadas, né? O Gabriel, por exemplo, é o anjo da anunciação, que anunciou para Maria que ela seria a mãe do Messias, né? O Miguel é aquele que combate os anjos caídos. E eu acredito que a gente está aí cercado de anjos como essa pessoa, na sua solidariedade, no seu amor ao próximo, na sua tentativa de ajudar os mais necessitados. É um trabalho digno dos anjos. Vocês acham que a pandemia tem sido um bom laboratório para muitas pessoas pensarem no próximo, serem anjos uns dos outros? Acredito que sim, que é num momento em que nós ficamos em casa, né? E tivemos oportunidade de pensar na nossa vida, né? Na nossa família, mas também o que está acontecendo lá fora. E, de certa forma, isso fez com que a gente pensasse um jeito de poder ajudar. E também nos levou a pensar que nós precisamos de muito pouco para viver bem, né? Nós não estamos precisando de ter muita coisa. A questão do Rafael, o anjo, ele é o padroeiro, o protetor das enfermeiras, dos farmacêuticos, dos médicos. Então, ele com certeza está tendo muito trabalho aí nesse momento de pandemia. E, mais do que nunca, a gente tem que se proteger e cuidar uns dos outros e colaborar com essa ação dos anjos nas nossas casas, nos nossos trabalhos, né? Em companhia da nossa família, dos nossos entes queridos. Tem gente que faz até concurso para virar anjo. Daqueles que apagam fogo, fazem resgate, fazem parto e estão 24 horas prontos para salvar vidas. Nosso trabalho envolve lidar com momentos tristes, onde as pessoas depositam as esperanças em nossas ações, só atendimento a acidentes, tragédias. E saber que podemos fazer a diferença nesses momentos nos proporciona sensação descritiva, muita adrenalina, muita emoção. lidar com o sofrimento das pessoas não é fácil. Nós encontramos nessas circunstâncias as pessoas desesperadas, inimagináveis, situações e nunca são iguais. É muito... Não tem como descrever. O nosso trabalho é esse, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós estamos à disposição para salvar vidas e bens da população mineira. Gente, os bombeiros e o pessoal do SAMU sempre foram comparados a anjos, né? Sim, com certeza, né? Eles estão socorrendo as pessoas, eles estão promovendo a saúde, né? Eles vão levar aquelas pessoas, vão tirar... Os bombeiros, por exemplo, que resgatam, né? Eles têm esse papel de mensageiros, de levar o divino também para as pessoas, né? Eles estão agindo ali como um mensageiro, que a palavra anjo quer dizer isso, né? Mensageiro. Enfrentando o risco, né? A questão da... de... é a coragem, é enfrentar o medo, é se colocar no lugar do outro, buscar uma solução num momento de aflição. isso tudo tem a ver não apenas com a oração, mas também pensar no bem-estar físico, a saúde do outro, né? E não são só as pessoas que precisam de anjos da guarda, os animais também. Vejam que lindo o trabalho da Val. Sou ativista há 16 anos, resgatamos, claro, na medida do que a gente pode, porque somos conscientes que nunca vamos conseguir salvar todos, mas, na medida do possível, com muita dedicação, muito amor, muita resiliência, nós resgatamos animais de rua, cuidamos, tratamos, castramos esses animais e colocamos pra adoção. Não só os de rua, né, gente? Animais também em situação de maus tratos. A gente vem aí, durante a pandemia, assistindo muitos casos de maus tratos, acionando a polícia pra nos ajudar, que é um grande parceiro da ONG. E com a pandemia, infelizmente, teve um aumento muito grande do abandono. Somos, né, todos os dias requisitados pra poder fazer resgates, pra poder ajudar, né, pra poder conseguir castração, pra poder conseguir uma consulta. esse momento em que o mundo vive, a gente tem que ter muita força, muita união pra gente conseguir, né, nos manter firmes, fortes por eles. Porque tudo que a gente faz é por amor aos animais. Se você, que está me ouvindo, tiver interesse de adotar um animal, né, nos procure. Vai estar aí o nosso telefone, vai estar aí o nosso Instagram. Você pode adotar com a gente, você pode nos ajudar doando a ação. A gente tem. Você pede. E é isso. É fazer o bem pra esses anjos que acabou de pegar meu óculos. Faz parte. Um beijo. Ô, gente, olha aí que oportunidade maravilhosa pra gente também se tornar anjos e anjos, inclusive, desses animais da Val. Bom, Bruno e Rose, eu queria que vocês me falassem uma coisa. Vocês acham que esses anjos de carne e osso que a gente mostrou aqui têm uma parceria, então, com os celestiais? Com certeza. Com certeza eles têm ajuda divina porque eles estão atuando, né, para o bem do próximo. Então, com certeza, eles têm ajuda. e com certeza eles estão sendo aí apadrinhados por São Francisco de Assis, o padroeiro da natureza, da ecologia, da defesa dos animais, assim como Santa Clara, o irmão do sol e o irmão lua, que são nada mais, nada menos que grandes patronos do cuidado com os animais e da natureza, né? Ô, gente, nós estamos aqui falando dos anjos, mostrando alguns de carne e osso, mas sabemos também que tem algumas pessoas que têm um pé atrás, não sabem bem se acreditam que anjos existem. Para encerrar, o que vocês falariam para essas pessoas? Olha, independente de acreditar ou não, eles existem. e eles estão aqui com a gente o tempo todo, então essas pessoas poderiam se conectar com eles. É porque muitas vezes elas não percebem a ajuda deles no dia a dia, mas o tempo todo estão conosco e eu sugiro que essas pessoas tenham um momento de silêncio, de encontro com o seu anjo e peçam a ajuda dele que ele está disposto a sempre nos ajudar. Eu acredito que esse medo ou esse pé atrás em relação aos anjos ele se deve muito ao fato de não ter uma explicação direta sobre a forma como eles agem no nosso dia a dia. A questão de ficar muito apegado aos textos dos sagrados que também não nos dão muito acesso a essas entidades, mesmo que eles estejam presentes em várias passagens. E há também aí uma questão que é pensar de forma a lidar com o anjo de uma maneira direta e isso muitas vezes causa um pé atrás. Tem um dito popular que é aquela questão do sexo dos anjos. Quando você discutir o sexo dos anjos fosse algo uma perda de tempo. Acredito que esse próprio dito popular tenha a ver com esse pé atrás em relação aos anjos. Mas com certeza pode confiar que eles estão aí para o que der e vier. Que ótimo. Gente, muito obrigada pela entrevista. Obrigada pela presença de vocês aqui. Fiquem bem, fiquem com os anjos. Vocês também estão em casa e não custa nada chamar e pedir uma ajudinha. Um beijo e tchau.